O Caminho de Passos falando Mais um vídeo pra vocês Agora depois do Carnaval Vou falar um pouquinho sobre o jogo do Palmeiras e São Bento O Palmeiras ganhou de 1x0, o gol do Dudu Para ser sincero, eu não vi muito o jogo Porque um dia o Carnaval não estava passando E também, o Carnaval é Carnaval, né? Estava dando uma brincada por aí Sobre o jogo, que pelo que eu vi Na verdade Foi muito importante ter saído o gol do Dudu O Palmeiras O Dudu, eu falo no último vídeo O Dudu era um cara que Estava chegando perto de fazer o gol Estava tocando, estava dando passos Estava sendo muito mais de garçom Do que de, propriamente, artilheiros do time E hoje, no último sábado, ele foi o gol Foi o gol de cima da partilha E muito desse gol surgiu Pela movimentação do Cristaldo Que ele devia se deslocar da referência E abrir E daí o O Dudu aparecer como surpresa E fazer o gol de cabeça Deve estar no Palmeiras Não achava tão Bom a ideia do Cristaldo Sertiluara para o gol do time Porque perde um pouco de físico E de bola aérea, principalmente Com o Leandro Que começou bem o campeonato Começou a dar umas osciladas E o Cristaldo ganhou força no elenco Acho que o Cristaldo está mostrando seu valor Tendo uma sequência de jogos Ele vai poder, assim como a Leone Mostrar que ele Porque ele veio para o Palmeiras no ano passado Eu acho que ele fez bons jogos O Cristaldo Mas mesmo assim Oscilava entre jogos bons e jogos ruins O Dorival não dava muita chance para ele Que não achava de acordo Porque ele gostava desse valor do Henrique Em vez do Diogo no ano passado Mas era pouco utilizado Enfim Mas acho que o Cristaldo é um bom jogador Está em uma boa fase Essa movimentação Naquela conversa que a gente conversou já antes Dos times que já vão com linhas de quatro Para alguém que se movimente mais Apareça mais É melhor Facilita para se desmarcar Então ele se deslocou Olhou Pôs a bola na cabeça do Dudu E tudo fez uma vez Sobre o Dudu Muita gente criticou o Palmeiras Ter contratado ele Por ele ter feito só três gols No Brasileiro no ano passado E mesmo assim Foi um destaque do Grêmio no ano passado Acho que ele Ele Tem essa característica De não ser o artilheiro Mas ser do cara que passa Que Que toca a bola Que faz o último passe Que Tribula Se desvincula do marcador Então acho que ele tem Essa característica Ele é um cara Muito rápido Hoje Agora que a gente está vendo Um pouco mais do Dudu Jogando para o Palmeiras Ele é um jogador muito rápido De explosão Ele tem Um drive curto interessante Tem uma visão de jogo interessante E o aluno do Zé Ali Pelo lado esquerdo Pode dar muito frutos Para o Palmeiras Tá Vejo muito Ele Ele como uma peça importante Para o time Para 2015 Acho Que até agora Está fazendo Por merecer Ao invés de pensar Para o Palmeiras Faz por ele E Gosto muito do futebol dele Acho que ele tem muito Quem der para o Palmeiras O Palmeiras Contra o Penapolense Fora de casa Dois jogos seguidos Fora de casa Justo O Palmeiras fez Quatro em casa Então Tudo bem O Palmeiras tem que ganhar Tem que pontuar Para continuar Nessa embalada Duas vitórias seguidas Que o Palmeiras teve Então o Palmeiras Conseguiu ter A terceira vitória seguida O Palmeiras Para o elenco Para o grupo E o que eu achei interessante Também De vencer O Palmeiras Venceu O São Bento Sem tomar gol De novo Então foi uma coisa interessante Para o Palmeiras O Palmeiras Que vinha tomando gol Todos os jogos Menos contra o Rio Claro E menos contra Agora o São Bento O Penapolense Deu um trabalho No ano passado No Paulistão No Rio de São Paulo Por exemplo Caiu perante o Santos Nas semifinais Então é um time que Não sei Não sei como ele está Em 2015 Mas em 2014 ele foi Um time que Deu um trabalho Então o Palmeiras Tem que estar ligado Para esse jogo Mas vai ter uma semana Uma semana livre Para treinar O Oswaldo Ficou feliz com isso Porque ele pôde trabalhar O elenco Tive alguns testes O Oroca Provavelmente deve estrear Em casa Não sei se estreia agora Contra o Penapolense Mas mesmo assim Eu acho que o Robinho Está indo bem Na posição do segundo volante Talvez O Gabriel Perca um pouco de espaço Não sei Porque o Robinho Não tem essa função Mas enfim Bem Vamos ver como vai ser O próximo jogo O Palmeiras Para a gente vencer O Palmeiras está bem Voltou a vencer Voltou a jogar bem Teve alguns dois Três lances Que o Palmeiras fez Que lance de time grande De excelente Qualidade técnica Aquilo que a gente começou O Palmeiras tem um pouco De trapo de espaço Para trabalhar Essa linha de ataque Meio de campo Vai dar trabalho Para qualquer time Então o Palmeiras Tem que Arranjar esses espaços Esse Alan Patrick Cristal Dudu Lucas Para a esquerda Zé Roberto Para a direita Zé Roberto Para a esquerda Robinho De menino de trai Faz o Gabriel Que tem Que tem qualidade Entendeu Isso que o Palmeiras Ainda tem Alguns deles São as duas reservas Do Palmeiras Porque nós não temos Chegar o Valdívia Que chega a 28 O Xavier Que vai ser Na 5ª do Paulista Na 5ª do Brasil Nós temos O próprio Arouca Que está Para entrar no time Então Os jogadores Estão aí Para demonstrar Seu valor Então Eles estão brigando Para Confusão Para o Osvaldo Eu estou gostando Do Osvaldo Acho que ele está Dando um padrão Para o time Um padrão Um pouco mais Europeu Mesmo de dizer Joga no 4-2-3-1 Sem a bola 4-1-4-1 Com a bola Assim como a Alemanha Como o Real Madrid Fazem Às vezes Ele joga com o Falso 9 Por exemplo Que na Alemanha Por exemplo No passado Na Copa Foi o próprio Miller Que era o Falso 9 Ele voltava Para compor o meio campo Que é o Cristal Agora no Palmeiras Ele está fazendo Futebol Para o Palmeiras Mas vamos ver O clássico Que ele teve Mas ele perdeu Então a gente tem que Pegar o time de Série A E ganhar O próximo grande jogo O Palmeiras Vai ser contra o Santos 11 de Março Na Vila Belmiro O time que ele treinou E o Oswaldo No passado Então Ele deve conhecer Um pouco do time também Bem Bem galera Esse foi mais um vídeo Para vocês Um pouco sem muito No jogo São mais coisas Pós-jogo mesmo Espero Eu falei vídeo Para o jogo Contra o jogo De domingo Estou gravando vídeo Para vocês Beleza Um abraço Tchau